Começa a alta temporada no litoral norte. Em Caraguatatuba, festas de final de ano superam a expectativa do comércio e da rede hoteleira. E além das belas praias, shows musicais também estão programados para atrair os turistas até o carnaval. São mais de 60 espetáculos, são 36 dias de eventos. E a gente espera receber só nessa temporada um milhão e meio de pessoas. Sol e chuva, assim vai ser o primeiro final de semana do ano. Festa da Virada. Três toneladas de fogos de artifício anunciaram a chegada de 2016 em São José dos Campos. Dez mil pessoas acompanharam o espetáculo de cores e formas na orla do banhado. Esperança, amor, sucesso, saúde, muita paz. Tem só que agradecer a gente, tem saúde pra correr atrás, o resto deixa a vida em 2016. Crimes à meia-noite. Na virada do ano, uma grande loja é furtada em shopping de São José dos Campos. E bandidos tentam explodir caixa eletrônico em Jacareí, mas fogem sem levar o dinheiro. Já seis apostadores estouraram a banca da mega da virada e levaram 41 milhões de reais cada um. Dia primeiro nas estradas, difícil encontrar algum carro. Quem deixou a viagem para o primeiro dia do ano ganhou tempo. O movimento foi tranquilo nas estradas que cortam o Vale do Paraíba. E o primeiro de janeiro foi preguiçoso. Em Taubaté e São José dos Campos, as ruas ficaram vazias, mas teve gente que, como nós, acordou cedo para trabalhar. Tava um pouco de ressaca, né? Tomou um cervejinho um pouquinho, né? Dormiu direito, não é ruim, né? Trabalhar mais, fazer o quê? Tem que trabalhar mesmo, né? Sexta-feira, primeiro de janeiro de 2016, no Arubanticidade, segunda edição de Ano Novo. Olá, boa noite. As festas de final de ano abriram oficialmente a temporada de verão no Litoral Norte. As vendas e o índice de ocupação animaram o comércio e a rede hoteleira para os meses de janeiro e fevereiro. Somente em Caraguatatuba, a prefeitura espera receber mais de um milhão de turistas durante as férias. E o mar não vai ser o único atrativo. Shows musicais também estão programados até o carnaval. Em busca deste cenário paradisíaco que muita gente tem descido a serra. E o calor só ajuda a tornar tudo isso mais atrativo ainda. É um tempo até aberto, liave, fecha, mas tá bem quente. Muito legal, gostoso isso daqui. Dá vontade de estender um pouquinho mais, né? Com certeza. É dando pra aproveitar bem, pra curtir o calor, aproveitar os dias de férias, né? Curtir bastante, né? Até o ventinho tá agradável, né? Outra vida melhor do que essa não há. Durante a alta temporada, as praias de Caraguatatuba devem ser visitadas por cerca de um milhão e meio de pessoas. A expectativa é que a cada final de semana, mais de 80 mil turistas passem por aqui. E muitos, quando chegam e dão de cara com esse mar, já querem prolongar a estadia. Neste quiosque na Praia Martim de Sá, as vendas cresceram 70% em dezembro em relação ao mês passado. E a expectativa é que essa porcentagem aumente ainda mais. Pra isso, tem música ao vivo a tarde inteira. A gente nem parece que tá vivendo essa crise toda e estamos ganhando bastante dinheiro e bastante caixinha também. Nesta pousada, o clima também é de comemoração. Todos os 30 quartos estão ocupados até o dia 2 de janeiro. E alguns já estão reservando para o final do mês. A partir do carnaval, aí começa a caracterizar a baixa temporada. Mas até o carnaval, a receptividade, o acolhimento dos turistas é bem intenso. Só não está comemorando quem acreditou demasiadamente nessa crise política, mais do que econômica. A diversão não é só na praia. No centro de Caraguatatuba e no Porto Novo, acontecem shows de graça de vários estilos musicais até o dia 4 de fevereiro. São mais de 60 espetáculos. São 36 dias de eventos. Shows dos mais variados gostos, para todos os gostos. São duas arenas. Essa é a arena da Praça da Cultura. E tem a outra arena, que é a arena do Centro de Eventos do Toral Norte. É um espaço maravilhoso, são 40 mil metros de área, maior estrutura fixa no litoral brasileiro. E a gente espera receber, só nessa temporada, um milhão e meio de pessoas. Assim, fica difícil mesmo ir embora. Mas, se não tiver jeito, sempre dá para voltar. Está o trabalho, está o restante da família. Todos estão lá. Mas, com certeza, a gente volta aqui de novo. Uma família foi feita refém durante o assalto hoje de manhã em São José dos Campos. Dois homens armados invadiram a residência que fica no Jardim da Granja. Armados renderam um casal e duas sobrinhas. Vizinhos perceberam a ação e chamaram a polícia. A dupla usou o carro das vítimas para arrombar o portão da casa e depois fugiu a pé levando celulares e joias. O prejuízo é de cerca de 20 mil reais. E uma grande loja de eletrodomésticos de um shopping de São José dos Campos foi furtada nesta madrugada. Segundo a polícia militar, dois criminosos entraram no local por volta da meia-noite e levaram diversos produtos. A dupla conseguiu fugir em direção à Via Dutra. Até o momento, ninguém foi preso. O Center Valley informou que apenas um dos assaltantes levava sacolas, mas não soube informar a quantidade e nem quais mercadorias foram retiradas da loja. A diretoria do Centro de Compras também disse que colabora com as investigações. Bandidos tentaram explodir caixas eletrônicos nesta madrugada em Jacareí. O equipamento estava dentro da Agência da Caixa Econômica Federal do bairro São João, mas a dinamite não detonou e os bandidos fugiram sem levar nada. O GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais da PM, retirou o explosivo. Na última terça-feira, o ataque aconteceu dentro do Hospital São Francisco e também em Jacareí. Funcionários e pacientes foram feitos reféns, enquanto os criminosos explodiam os terminais. Eles fugiram com o dinheiro e, por enquanto, ninguém foi preso. Problemas na balsa neste momento, na balsa de São Sebastião. O tempo de espera para fazer a travessia dura em média uma hora devido ao excesso de veículos. Já nas estradas, tudo tranquilo, elas ficaram vazias neste feriado. E muita gente resolveu fazer o famoso bate e volta na praia. Depois de passar o Réveillon com a família, Cíntia resolveu curtir o feriado na praia. Mas, diferentemente do início da semana, quando a Tamoios ficou congestionada devido ao excesso de veículos, hoje a pista estava livre em direção ao litoral norte. Ontem, ou na quarta-feira, que era o combinado primeiro, mas aí nós mudamos os planos e foi uma ótima opção. Daqui a pouco a gente vai poder colocar o pé na areia, entrar no mar, ainda mais que está o horário de verão, né? Dá para aproveitar até as oito. Sorte também para Rodrigo, que com o tráfego abaixo do normal, ia chegar mais cedo a Caraguatatuba. E as horas a mais com os pés na areia fazem toda a diferença, principalmente porque ele não tem férias previstas até o final do verão. Chega lá embaixo, leva a criançada na praia, vai brincar, vamos pescar um pouco também. Aí, segunda-feira já está de novo para o novo 2016. Ronaldo resolveu atender ao pedido dos filhos e também partiu para um bate e volta ao litoral. Muito bom, as crianças vêm cobrando um passeio desse, né? Não é sempre que a gente está num passeio desse, devido à correria do dia a dia, né? Mas é muito bom estar com eles assim. Incluiu tudo, a esposa de férias, todo mundo de férias. Estamos juntos agora, curtir um pouco mais, né? Com o trânsito tranquilo, a família até pôde fazer algumas paradas para curtir a paisagem e outras curiosidades pelo caminho. Os meninos se divertiram ao encontrarem uma vaca em um restaurante de jambeiro. Algo inusitado para crianças que vivem na capital e têm pouco contato com a vida no campo. Você imaginava que ia encontrar uma vaquinha aqui do lado da estrada? Nunca. Mas agora o que eu vi, ela é bonita. Gostou, então? Gostei. E agora é pensar na praia? Pensar na praia. Esse clima de tranquilidade na Tamoios deve mudar completamente no domingo. A concessionária que administra o trecho espera um fluxo intenso das 8 horas da manhã até a meia-noite no retorno do feriadão. E aquelas pessoas que precisam voltar ao trabalho na segunda vão precisar de paciência para enfrentar um trânsito pesado no terceiro dia do ano. A Carvalho Pinto também estava com o movimento abaixo do normal nesta sexta-feira. Preocupação mesmo só com o tempo instável. A chuva exigiu do motorista atenção e cuidado redobrados. Na Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, não houve complicações. E a Via Dutra, a mais movimentada do país, estava com o tráfego abaixo do normal. Mas no domingo, ela deve receber cerca de 8 mil carros por hora, entre o final da tarde e o início da noite. Pensando nesse movimento no domingo, muitas famílias anteciparam a volta de Ubatuba. Na tarde desta sexta-feira, o movimento era grande na rodovia Oswaldo Cruz, mas não houve congestionamentos. E na Tamoios, um carro capotou hoje à tarde na altura do quilômetro 70, próximo à Serra do Mar. A faixa da direita teve que ser interditada para socorrer os quatro ocupantes do veículo que tiveram ferimentos leves. Já no quilômetro 28, região de Planalto, ainda da Tamoios, duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente de moto. O trânsito livre é um convite a pisar no acelerador e muitos motoristas acabam abusando da alta velocidade. Por isso, é importante manter o limite máximo permitido nas rodovias para evitar multas e principalmente acidentes. A seguir, queima de fogos atrai 10 mil pessoas à Orla do Banhado, na Virada, em São José dos Campos. E também, a preguiça do primeiro dia do ano, em Taubaté e São José dos Campos. Sete horas e um minuto, horário brasileiro de verão. A gente volta já já. Tchau. 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 Tchau.